Olá, meu aluno, tudo bem com vocês? Acordaram todo mundo assim bem disposto? As aulas estão assim, tudo certinho, acompanhando bonitinho? Muito bem! Vamos para a disciplina de matemática e dentro dela nosso tema conhecendo os milésimos. Lembra que na última aula, agora há pouco, a professora falou também de décimo, centésimo e milésimo. Vamos conhecer o que é mesmo os milésimos? Muito bem! Olha conhecendo aí. Você tem a fração um décimo. Eu posso transformar essa fração um décimo em número decimal. Então, como não tem uma parte inteira, eu coloco zero, porque eu preciso colocar uma vírgula para assim mostrar que eu estou trabalhando com números decimais. Então, eu coloquei o zero do dez, vírgula um. Escrevo por extenso um décimo. Muito bem! Se fosse vinte e um décimo, como seria esta representação? Seria o dois a vírgula um. Por que? Eu sempre, décimo, eu preciso ter um número apenas depois da vírgula. Por este, eu tenho um centésimo. Veja bem, eu já acrescentei mais zero. Zero vírgula zero um, eu tenho um centésimo. Por que que é centésimo? Porque após a vírgula, eu possuo duas casas. Um milésimo. Eu preciso que após a vírgula, eu tenha três casas após a vírgula. Eu posso acrescentar o zero para que a minha leitura e a minha representação fique correta. Muito bem! Olha aí! Você tem aí a escrita e o número. Você tem dois mais zero vírgula seis. Nós fizemos aí ao lado, armando a sua adição, para que você entenda por que que no final eu tenho dois inteiros e seis décimos. Muito bem! Eu tenho uma parte inteira, que é o dois. E eu tenho uma parte decimal, que é o seis décimos. Eu posso efetuar, posso a adição, a multiplicação, a divisão. Eu trabalho as operações normais. Certo? Então, você coloca aí o dois. Como é parte inteira, lembre que eu falei que todo o número que está antes da vírgula é parte inteira. Como esse dois, ele não tem vírgula, eu entendo que esse dois é um número inteiro. Eu vou somar com a parte decimal. Então, inteiro debaixo de inteiro. Professora, mas não foi assim que você ensinou a fazer as operações das adições. Sim! Lá nas adições de números naturais. Nós estamos trabalhando números decimais. Entenderam? Parte inteira, embaixo de parte inteira ou em cima de parte inteira. E assim eu faço a minha operação. Certo? Então, quando eu não tenho nada, eu acrescento um zero. Por isso, foi colocado de vermelho. Aí sim, você tem dois inteiros e seis décimos, que é o que está escrito por extenso. Em seguida, vamos trabalhar o centésimo. O que é mesmo centésimo? Duas casas após a vírgula. A mesma coisa. Eu tenho aí uma parte inteira e uma parte decimal. Primeiro, eu preciso saber como que foi que aconteceu, de onde saiu esse resultado. Um inteiro e quinze centésimos. Então, eu demonstrei para vocês aí do lado, que eu acrescentei dois zeros. Certo? Seria também colocar... Posso colocar uma vírgula? Deve colocar uma vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Número inteiro de baixo de inteiro. Décimo de baixo de décimo. Centésimo embaixo de centésimo. Então, você teve aí um inteiro e quinze centésimos. Certo? Muito bem. Agora, você vai verificar o que a professora acabou de falar com vocês. Lá no seu livro didático. Na página noventa e seis, que foi onde nós iniciamos o nosso conteúdo. E que vai até a página cem. Na página noventa e seis, vocês têm aí uma atividade. Certo? Uma apenas atividade. Vamos lá? Vou fazer com vocês. Pegue o seu livro lá. Vamos fazer essa página noventa e seis. Certo? Olha aí. A figura a seguir, foram divididas em partes de mesmo tamanho. Em cada uma delas, foi pintada de verde uma dessas partes. Então, veja bem. Na letra A foi pintada uma parte. Tinha dez partes e nós pintamos uma. Então, seria o que mesmo na letra A? Um décimo. Você vai colocar aí embaixo, nesse quadro, onde tem A, B e C. Você coloca um décimo. Na letra B, também, só que foi dividido em cem partes. Como seria essa fração? Um centésimo. Na letra C, você tem mil partes. Você vai representar em fração decimal um milésimo. Certinho? Em seguida, vocês têm as explicações, terminando a página noventa e seis. A página noventa e sete, para você ler. Muito bem. Realizou a leitura. Você tem a página noventa e oito até a página cem, para realizar as atividades. Lembrando que nós estamos no módulo três. Realizou as atividades, é hora de você enviar as fotos das atividades pelo WhatsApp. Um grande beijo. Até a próxima aula.